Rafael Peorobon já está aqui no estúdio para trazer as informações esportivas e hoje são muitas, né? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos. Olha, tem muita coisa hoje, viu, Janaína? É uma terça-feira que está com o cara ali de segunda, de tantas informações. Assim que a gente gosta, viu, Rafa? Olha, vamos falar de futebol, porque o Rio Claro apresentou um reforço ontem. Foi confirmado o que a gente tinha dito aqui no Rio Claro Notícias. O jogador é mesmo Nando Carandina, né? Exatamente. É o Nando Carandina. A dúvida que a gente tinha é se seria apenas ele ou se teria mais alguém sendo apresentado na tarde de ontem. Mas não, foi apenas o Nando, foi o volante que já disputou aqui pelo Rio Claro e está de volta ao Chimitão. Nando Carandina e o Rio Claro, uma relação que não é de hoje. Na apresentação do volante, que vai vestir a camisa do Galo Azul pela quinta vez, juras de amor daqui e dali. Aqui no Rio Claro, as passagens que eu tive foram sempre vitoriosas, né? E acho que não vai ser diferente dessa vez, não. Tendo uma pessoa como o Alex agora também na direção, que só tem um elogio a falar dele. Eu acho que a gente vai estar no caminho certo, que nem foi agora em 2014. Se identifica demais com o clube, a determinação dele, a maneira como ele se entrega aqui. Eu convivi com ele todo esse tempo, eu sei que ele faz isso aqui porque ele gosta, né? Adora o clube e, acima de tudo, a qualidade dele, né? Se fosse só gostar do clube, era uma coisa. Mas acho que a qualidade dele também é impressionante. Aqui dentro, o futebol dele flui de uma maneira muito boa e a gente espera que ele possa repetir. Ou se não, né? Para aumentar o nível que ele tem tido aqui ultimamente. Não é para menos. Os melhores momentos da carreira profissional do jogador foram no Rio Claro. Em 2009, Mal tinha saído da base do Galo Azul e Nando já estava na equipe que conquistou o acesso à Série A1. Em 2012, disputou a Série A2, retornou em 2013 e conquistou o novo acesso. Este ano, teve a sua primeira chance na Série A1 e assumiu a vaga de titular. Depois de vacas magras no São Caetano neste semestre, ele volta para disputar mais um Paulistão. Nando é a terceira contratação do time para a temporada 2015. A gente vai fazer de tudo para, pelo menos, ser igual ou melhor, né? A gente tem que pensar em coisas, em classificação, em uma coisa, uma campeonata Série D, né? Ter competição o ano inteiro para o clube. Mas, como a gente sempre falou aqui, né? Pé no chão, vamos devagarzinho montando o time. Acho que tem tudo para dar certo novamente. De acordo com a diretoria, para esta semana são esperados ainda outros dois reforços aqui no Chimitão. Fora de campo, também tem novidades ainda guardadas às sete chaves. Um novo patrocinador deve bancar algumas pequenas reformas no Chimitão e até a troca do placar eletrônico do estádio. A gente está fechando com um parceiro, um novo patrocinador. E ele nos prometeu, né? Não prometeu não, citou essa possibilidade, então pode ser que venha também. É um patrocinador forte. É, um grande parceiro aqui da cidade. E a gente, em breve aí, mais alguns dias, a gente já deve estar anunciando a parceria também. É, suspense para divulgar o nome dos reforços, né, Rafa? A gente falou ontem do Nando e foi confirmado mesmo. Agora, como que está essa situação aí para saber quem é esse patrocinador, né? Porque está suspense também, né? Olha, está parecendo aquele jogo do Silvio Santos, sabe que tem aquelas pistas, assim, que você vai dando pista para a pessoa adivinhar. Eu sei que está todo mundo curioso, né? Está todo mundo curioso. A gente estava hoje de manhã aqui na redação, ontem à noite, né, no programa de debate esportivo. Todo mundo ali, juntando as pistas, né? Mas a pista é só essa, que é uma empresa de Rio Claro? Da cidade, do ramo alimentício e que tem oito letras o nome. Ó, está aí o telespectador, então, que está assistindo também pode participar. Pode participar. Pode tentar decifrar aí esse enigma, digamos assim. E Itália é justamente esse suspense porque é difícil ter empresas da cidade patrocinando, ou pelo menos com um patrocínio forte nos times. Às vezes tem um patrocínio pequeno aqui e outro ali, mas agora desse porte de colocar a sua publicidade em todo o estádio, nos bancos de reservas, em cima da arquibancada, então, né, parece que é alguma coisa grandiosa, vamos ver. Bom, bacana, né, apoiar o esporte local, né? Exatamente. E falando... O esporte local, na verdade, o time local, né? Porque, na verdade, vai disputar aí, né, uma competição, uma grande competição. O principal campeonato aqui do estado, né, o principal campeonato estadual do país. E só ainda um pouquinho com relação aos reforços, a gente disse aí na matéria, são dois reforços esperados para essa semana. E há também outros dois que já estão praticamente fechados com o clube, porém o Rio Claro ainda não pode divulgá-los, porque eles estão disputando competições, têm contratos com outras equipes, devem chegar no início de dezembro. Então, são quatro que estão aí engatilhados, sendo que dois, eu repito, podem ser apresentados ainda esta semana. Bom, e você disse na reportagem, então, que são três confirmados apresentados, que estão com nome garantidos aí. Esses três aí, como que está esse processo? Está num ritmo bacana ainda? Como que está? Eu acho que está, o Rio Claro, ele está apresentando os jogadores que já têm contratos encerrados, que não têm mais vínculo com outras equipes, até porque seria incoerente, seria antiético o time falar de nomes, e isso aí a gente concorda, falar de nomes de jogadores que estão empregados, né, que estão disputando competições, principalmente porque os campeonatos nacionais estão na reta final. O Alex Afonso, ele disse, né, o diretor de futebol do Rio Claro, ele disse que o clube está procurando jogadores aí das séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Com relação ainda a isso que você citou, Janaína, dos jogadores que já foram apresentados, um deles é o goleiro Richard, que foi já anunciado, a gente já trouxe aqui há semanas atrás, inclusive com a palavra da diretoria do Rio Claro, dizendo que ele deve ser o goleiro titular da equipe no Paulistão do ano que vem. Com isso eu respondo a pergunta do nosso telespectador, que é lá do centro, o Vitor, ele está reunido com o pessoal, abraço para eles que estão ligados aqui na TV Claré, e eles perguntam sobre o goleiro Kleber, se o Kleber Muralha volta para a disputa do Paulistão. Não, Vitor, o Kleber não retorna, esta pelo menos é a versão da diretoria do clube, a gente tem percebido que inclusive nas redes sociais o Kleber estaria até bastante chateado por conta de não ter sido procurado pelo Rio Claro, ele diz que tem uma história bacana no clube e tudo mais, mas não foi procurado. Esta seria uma opção do presidente Luiz Balbo, que teria entendido que o Kleber havia falhado em alguns lances durante o Paulistão, e por isso preferiu apostar no Richard, que era o goleiro reserva este ano. Está certo, agora vamos falar do vôlei feminino, porque o time de Rio Claro perdeu a primeira partida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Exatamente, o vôlei feminino perdeu, jogou em São José dos Campos contra a equipe lá do Grêmio da Petrobras, e acabou perdendo por 3x7 a 0, parciais de 25x18, 25x16 e 25x16 novamente, o jogo foi disputado no último sábado. Com isso, o Rio Claro precisa vencer o jogo da volta, que será no próximo sábado, às 6h da tarde, no miniginásio, e além de vencer, tem que vencer também o sete extra, caso a equipe consiga derrotar São José. Se não, se perder novamente, está eliminado e São José passa para as semifinais. Bom, e agora o basquete feminino, que depois daquela confusão toda do anúncio do término da equipe, né Rafa, foi disputar a semifinal do Campeonato Paulista e foi derrotado. Exatamente, aquela situação desagradável, a gente até comentou aqui que iria prejudicar bastante o desempenho das meninas nas semifinais contra a presidente Wenceslau, e de fato foi o que aconteceu, o time foi lá a Santo André, o jogo foi em casa neutra, né, foi disputado lá no ABC Paulista, e o Rio Claro perdeu para a equipe de Wenceslau por 68x51, com isso o presidente Wenceslau vai fazer as semifinais contra a cidade de Americana, que derrotou o Santo André também no último sábado. Então a Americana e o presidente Wenceslau fazem a decisão aí do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Janaína, Rio Claro tem a disputa do terceiro lugar, antes de encerrar as suas atividades nesta modalidade. Bom, ainda no basquete, mas agora da equipe masculina, Rafael, quais as novidades aí? Novidade com relação a ingressos, viu Janaína? Ontem à tarde a gente recebeu a informação de que vai ter uma promoção para os jogos aqui em Rio Claro, pelo menos para os dois primeiros jogos, contra o Palmeiras e o Pinheiros no NBB. Mas o repórter Leonardo Alves é que vai trazer as informações para a gente, ele está no girado Felipe Caran, traz os detalhes, como é que está? Os preparativos estão adiantados, Léo? Olá, Rafael, boa tarde. É isso mesmo. Os preparativos para a NBB estão a todo vapor. Nesta manhã o técnico Chuy já trouxe todos os jogadores aqui para a quadra, treinando com bola, treinamento firme, já para a estreia no próximo dia 5 de novembro. Para trazer você aí de casa que está nos assistindo, uma promoção na venda dos ingressos será feita. É justamente sobre ela que eu vou conversar com o nosso secretário de esportes, Reginaldo Breda. Breda, mais uma vez vocês vão fazer uma promoção então na venda de ingressos, que é para trazer justamente mais torcedores aqui para o ginásio. Claro, não adianta a gente ter um time no NBB e não ter pessoas assistindo os nossos jogos em casa. A intenção é que lote o ginásio nas primeiras três partidas, então a promoção de ingressos a R$ 10,00, preço único a partir do dia 28 até o dia 4. E qual é a importância então que tem o torcedor Rio Clarense para vir aqui para animar esse time? A gente sabe que o time é forte, mas eles ajudam. Olha, o nosso sexto jogador é a nossa torcida. Então a gente necessita que o ginásio esteja bem cheio e a torcida vibrante como sempre foi. Agora, tem que dizer o seguinte, que os preços promocionais valem para os três primeiros jogos. Então quem vier aqui no Felipe Caram e comprar o ingresso para os três primeiros jogos antecipados, vai pagar um preço único de R$ 10,00 cada um. Não precisa comprar os três, mas quem vier tem a antecipação do valor. Tá certo, Breda. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que o Rio Claro Basquete estreia no dia 5 de novembro, jogando contra o Palmeiras aqui em casa. Então é claro que a sua torcida é muito importante. Eu volto com vocês no estúdio, Rafael e Janaína. Beleza, obrigado, Leonardo Alves. Então, uma iniciativa interessante, Janaína, dessa redução do preço dos ingressos, R$ 20,00. Algumas pessoas acham meio salgados, acham meio salgado esse valor. Acho que nem tanto, até porque se trata de uma competição de alto nível. Mas uma iniciativa como essa de promoção é sempre muito bem-vinda, sempre o público vai aumentar, com certeza. Bom incentivo, né, Rafa? Com certeza. Bom, vamos falar de seleção brasileira? Exatamente, Janaína. Olha, depois de ganhar as quatro últimas partidas, ou as quatro partidas com o técnico Dunga no comando, depois daquele 7x1, né, contra a Alemanha na Copa do Mundo, o presidente da CBF, José Maria Marinha, olha só o que ele disse, hein. Ele disse que o futebol brasileiro voltou a ser mais respeitado do que nunca. Fecha aspas, né. Essa frase gerou muita polêmica, principalmente depois desse 7x1. Será que depois do 7x1 na Copa do Mundo... Que já foi tão fácil recuperar assim? Exatamente. Leonardo Alves foi para as ruas e vai contar para a gente como é que está a moral da seleção brasileira, pelo menos entre os rio-clarenses. Para o presidente da CBF, José Maria Marinha, a nova era Dunga na seleção brasileira já está funcionando. Vemos de quatro vitórias em quatro jogos, isso já foi suficiente, de acordo com o presidente, para pagar todo o vexame da Copa do Mundo, principalmente aquele 7x1 em cima da Alemanha. Nós viemos até as ruas de Rio Claro saber o que pensa a população a respeito disso. Será que essas vitórias nos últimos jogos já foram suficientes para apagar todo esse problema? Ou ainda tem muito trabalho a ser feito? Eu acho que o Brasil está nivelado tanto no futebol como quase tudo, viu, por baixo. O Brasil está desaprendendo. A Argentina jogou bem melhor que o Brasil. O Brasil deu dois ataques e fez dois gols. O que vale é bola na rede, mas a Argentina jogou melhor. E eu queria que acabasse com o futebol, porque tem uma pouca vergonha. Se não melhorar, vai... Na Copa América vai ser pior ainda, vai piorar mais ainda. Acho que falta tudo, é um conjunto. Para começar, dá boa vontade dos jogadores, né, meu? Então, o salário do pessoal lá é exorbitante, é um absurdo perto do que fazem ou do que fizeram, né? É, pelo menos aqui em Rio Claro, então, pelo menos essa frase não convenceu, não. Ninguém está convencendo, ninguém está muito inspirado. E tem gente bem radical, né, Rafa? Bem radical. Vamos acabar com o futebol, acho que não é por aí, né, Janaína? Acabar com o futebol, não. Mas eu acho que a seleção precisa muito ainda, né? Eu acredito que também essa frase foi um pouco para incentivar também, né, Rafa? Talvez, para dizer que precisa mudar muita coisa. E, de fato, a gente sabe que precisa começar pela estrutura, pelo calendário. Ou até mesmo incentivar os torcedores, os brasileiros a apoiar novamente, né? Mas tem que apoiar a partir do momento em que também o torcedor comece a perceber as mudanças, comece a perceber que o futebol está ficando mais sério, coisa que por enquanto não está. Então, a gente torce aí para que a Era Dunga vingue, né, essa nova Era Dunga, mas quatro jogos amistosos ainda, de fato, é muito pouco, Janaína. Tá certo, Rafa. Amanhã, então, você de volta com mais informações para a gente. Opa, com certeza, a gente traz mais detalhes do esporte. E amanhã, quem sabe a gente descobre, né, essa coisa toda do patrocinador do Rio Claro. Quem será a empresa alimentícia de oito letras? Uma grande discussão hoje na redação também, né? Com certeza. Boa tarde a todos. Até amanhã. E amanhã.